Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a corda Alfa Yui Alfa Ye, não sei como você quiser chamar, tá bom? Vou te falar sobre essa corda aqui Ok, vamos lá, antes de começar como sempre Não se esquece, se você não se inscreveu nesse canal Se inscreve no canal, clica no sininho Deixa seu comentário, deixa seu like, tá bom? Isso é importante para a gente fazer outras pessoas ficarem sabendo também sobre esse conteúdo desse canal aqui Tá bom? Se você está começando agora, vai lá no canal em vídeos, em playlists lá onde está escrito vídeos Ou playlists, você tem dezenas, centenas de vídeos, tá bom? Nós temos muitos vídeos sobre vários tipos de conteúdo Outra coisa, me segue lá no Instagram Arroba Ricardo Sander No Instagram, rola sorteio de corda, breu, cravelha, queixeira, tá bom? Você vai gostar e não vai querer ficar por fora Bom, Ricardo O que você tem para falar da corda Alfa Yui ou Alfa Ye? Sei lá, fala como você quiser, tá bom? Deixa aí nos comentários como é que você fala Eu acho muito legal essa corda Eu acho a corda de entrada A melhor corda de entrada que a gente tem hoje Para mim, na minha opinião Ok? Eu acho que é essa daqui Ah, mas o que é corda de entrada, Ricardo? A corda mais barata Entre custo-benefício hoje Ah, mas e a Mauro Calisto, Ricardo? A Mauro Calisto é uma corda nacional Estou falando das cordas importadas que a gente tem Essa aqui é uma corda Thomas Chickenfield, Viena A marca Então, das cordas importadas Eu acho que essa hoje Quando eu estou gravando esse vídeo É a corda que tem melhor custo-benefício Por quê? Para mim, essa corda aqui tem durado 3 meses Nossa, Ricardo, 3 meses, né? Só que eu, né? Sou um profissional, eu vivo disso Eu vivo com o meu violino Então, eu toco todos os dias o meu violino Várias horas por dia Por exemplo, só no dia que eu vou ensaiar Com a Orquestra Sinfônica de Indeatuba São 3 horas de ensaio É claro que eu não fico tocando as 3 horas Mas, por aí, você já vê o tanto que eu vou tocar só naquele dia Depois, mais o dia que eu estudo Mais o tanto de aulas que eu dou Então, assim, eu uso muito E essa corda, para mim, dura 3 meses Numa qualidade boa É claro que, às vezes, já cheguei a usar ela Por 4 ou 5 meses, tá bom? Mas, daí, a qualidade dela já caiu bastante Estourar? Dificilmente Às vezes, se passar muito do tempo Pode estourar a corda da minha, tá bom? Hoje, atualmente, ela custa mais ou menos Em média, entre R$140,00 e R$160,00, R$170,00 Depende de onde você vai comprar Onde você pode encontrar Vou ver se eu encontro links aí na internet E deixo aí embaixo na descrição do vídeo para você, tá bom? Ou no post desse vídeo aqui, tá bom? É uma corda muito boa Ah, Ricardo, mas você falou que é barata O dólar agora, ele está um pouco alto, né? Está meio caro Então, com isso, o preço das cordas sobe Então, essa é a corda mais barata Para aluno, por que eu acho boa essa corda aqui? Porque, geralmente, os alunos Mesmo as crianças Que são os meus alunos Eles usam mais ou menos Para trocar de tamanho de violino, né? Porque eles começam, às vezes, com violino Um oitavo, um dezesseis Depende do tamanho deles Então, eles usam por um, dois anos o violino E não precisa trocar a corda Ela está joia ainda Está nota dez, tá bom? Depende Se aquele aluno que toca muito, 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 muito Ela vai durar um ano Mas se você, por exemplo, toca só na igreja Nossa, essa corda aqui vai durar tranquilamente um ano para você Com uma qualidade muito boa, tá bom? Aí, depois, você tem que trocar Porque a qualidade dela vai caindo, tá bom? Então, você pensa assim Cento e cinquenta, cento e sessenta reais que seja Em um ano, né? É muito barato São, sei lá, quinze reais Quinze reais por mês Para você guardar Vinte, que seja vinte reais por mês Para você gastar por mês Guardando para comprar uma corda Então, é muito barato, tá bom? Depois tem os outros vídeos das outras cordas A corda Mauro Calisto A corda dominante da Thomas Chickenfield Tá bom? E também a Vision Solo Tem vídeo dessas cordas aí no canal Se não saiu ainda Já está saindo logo em seguida Que eu já estou gravando esses vídeos dessas cordas Certo? Se você gostou, deixa o seu like Comenta aqui qual corda você usa No vídeo, tá bom? Comenta aí embaixo Quais são as cordas que você usa Obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau